Entre barreiras, vamos falar de touros, tauramaquia californiana em destaque. Entrevistas, reportagens, comentários, notícias, análises e muito mais com Álvaro Aguiar. Música 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 E nos a mais uma edição do Entre Barreiras, Festa Brava e Movimento. Quinta-feira, 27 de junho de 2024, Cordiais Soluções Tourinas. Música Música Feira Torina de São João, São Joaninas 2024. Sábado, 22 de junho, primeira corrida da Feira Torina das São Joaninas de Angra do Heroísmo, corrida à Portuguesa, na Monumental da Ilha Terceira. Praça cheia até à bandeira, lutação esgotada. Diretor de Corrida, Ricardo Costa, médico de Ternário, José Vielmino Ventura. Corro proveniente a ganaderia, João Gaspar, para o seguinte cartel. João Moura Júnior, João Ribeiro Teles e o Terceirense, João Pamplona. Forcados, amadores do Reino Grande, capitaneados por Manuel Pires e amadores de Mercedo da Califórnia, capitaneados por João Azevedo Café. Música Música João Moura Júnior, tocou-lhe em sorte o primeiro e o quarto. Segundo a opinião dos analistas, foi o grande triunfador da corrida, com uma atuação soberba nos dois que lhe tocaram em sorte. João Moura Júnior, esteve em grande plano no seu primeiro, quer a nível da brega e na colocação da ferragem, em especial nos curtos. Nos compridos, esteve irregular. No quarto da ordem e segundo do salote, esteve em bom nível. Transmitiu emoção à sua lide, chegando facilmente à bancada. Terminou a lide com uma maurina, arrematada a rigor, fazendo vibrar o público. Música Música João Ribeiro Teles, tocou-lhe em sorte o segundo e o quinto da tarde. Esteve em bom plano, com uma atuação a mercer nota positiva. Destacamos já de uma ferragem curta, de boa qualidade artística. Música João Pamplona, o cavaleiro da terra. Tocou-lhe em sorte o terceiro e o sexto da ordem. Teve bons momentos que empolgaram a bancada. Destacos, um grande ferro à gaiola e três curtos de boa qualidade. Arrematou a sua atuação com um ferro de palmo, de boa craveira técnica e artística que fez levantar o público. Música Forcadagem, arte genuinamente portuguesa. Amadores do reino grande, capitaneando-os por Manuel Pires. Tocou-lhes em sorte o primeiro, terceiro e quinto da ordem. No primeiro da tarde, o cara foi o cabo Manuel Pires, grande pega, à primeira tentativa. Para o terceiro da tarde, o cara foi o futuro cabo de Forcados Ruidinis, que esteve soberbo, numa grande pega, à primeira tentativa. No quinto da tarde, o cara foi Gonçalo Batista, com uma grandiosa pega, à primeira tentativa. Amadores da merced da Califórnia. Tocou-lhes em sorte o segundo, quarto e sexto da tarde. Pegaram dois à primeira tentativa e um à segunda tentativa. António Mel, foi o cara do segundo da tarde, com uma grande pega, à primeira tentativa. João Vitorino, pegou quarto da ordem de Lide, também, com uma grande pega, à primeira tentativa, com o grupo a demonstrar grande coesão. Aronso, fechou a tarde, à segunda tentativa, com uma pega rija, que mencionou a bancada. Resumo da Feira Torina das São Joaninas, com a assinatura do aficionado Jorge Ganso, da Tortúlia Ouro. A quem agradeço a gentileza da sua colaboração, que passamos a transmitir na íntegra a sua opinião. A nível doutor, esteve melhor a ganaderia de João Gaspar. Os grupos de fregados de Alcochete, Tortúlia Toromáquica Terceirense, Rame Grande e Amadores da Merced da Califórnia, estiveram também em bom plano. João Pamplona, tem uma boa lida no último da tarde, de João Gaspar. João Ribertel, esteve a nível regular, e o João Moura e as famosas Mourinas. Tiago Pamplona, não teve sorte com os tores de Rico Botelho, sem qualidade, que não permitiram ao Cavaleiro brilhar. Resumo da Feira Torina das São Joaninas 2024, com a assinatura de Jorge Ganso, da Tortúlia Ouro. Por sua vez, uma amiga e colega de Escola Industrial de Angra de Heroísmo, Fernando Padrão, opinou o seguinte a meu pedido, sobre os rapazes das aquitarramagens dos Amadores da Merced, capitaneados por João Azevedo Café. Muito bem a forcadagem da Merced, com excelentes pegas, grupo muito unido e vistoso. Estão parabéns. Não era nada fácil, touros muito pesados. Nosso muito obrigado, ao amigo e aficionado Fernando Padrão, pela colaboração. Recordamos os cartéis da Feira Torina das São Joaninas de Angra do Heroísmo. Corrida à Portuguesa, sábado 22 de Junho, pelas 18h30, e teve o cartel João Moura Júnior, João Roberto Delos e João Pampelona. Forcados, Amadores da Vem Grande, capitaneados por Manuel Pires e Amadores da Merced de Califórnia, capitaneados por João Azevedo Café, ganaderia João Gaspar. A segunda corrida à Portuguesa, foi na segunda-feira, 24 de Junho, pelas 18h30, no Mano a Mano, Tiago Pamplona e João Moura Júnior. Pegas, Amadores da Alpechete, capitaneados por Nuno Santana, Tertula e Taromáquica Terceirense, capitaneados por João Pedro Áblia, ganaderia Regno Teiro. A terceira e última corrida, uma corrida mista, na terça-feira, 25 de Junho, que constou, do seguinte cartel, Cavaleiro João Liberteles, Forcados Tertulia, Tormáquica Terceirense, capitaneados por João Pedro Áblia, Matadores Javier Jiménez e Borga Jiménez, ganaderia Casa Agrícola José Albino Fernandes. Estivemos a apresentar-vos um resumo da Feira Taurina de São João, das São Joaninas de Angra do Heroísmo, com maior destaque para a primeira corrida, onde esteve integrado no cartel, o Grupo de Forcados Amadores de Merced, capitaneados por João Azevedo Café, e que tiveram um comportamento bastante digno. Corrida de Touro, já portuguesa, nos Tênis Laos, Canifer, e a Terroque Pentecoste, promovem uma corrida de touro, já portuguesa, no dia 7 de Julho, na Feira de Terroque, com início pelas 6h30 da tarde e com o seguinte cartel. Cavaleiros de Alternativa, Manuel Lupe, António Pratos e João Soler Garcia, todos de Portugal, utilizando montadas da Pobleria Aguava. Forcados, aposento de Terroque, capitaneados por Fernando Machado Jr., Amadores de Merced, capitaneados por João Azevedo Café, Amadores Luso-Americanos, capitaneados por Manuel Cabral. Para lidarem um curvo preveniente das seguintes ganaderias, Santo Antão 3, Ramo Grande 3, Interval com Chico Ávila, e logo após a corrida de touros, novamente Chico Ávila. Grande corrida de touros mista na sexta-feira, 19 de julho, com início pelas 19h, na monumental praça de touros da Ilha Terceira, com o seguinte cartel. Cavaleiros João Moura, que é dano e David Gomes, matador António Ferreira, curvo proveniente das quintas ganaderias, dois touros de Rigo Botelho e quatro de João Gaspar. Grupo de forcados, Amadores do Rame Grande, capitaneados por Manuel Pires. Despedida das arenas do cabo de forcados Manuel Pires, com passagem de testemunho a Rui Dinis. A corrida será abrilhantada pela Filhar Mónica Associação Cultural do Porto Judeu. Torada à corda no A.S. de São José O A.S. de São José lhe vem feito uma torada à corda no Parque da Sociedade, sexta-feira, 28 de junho, pelas seis da tarde. Serão corridos os touros da ganaderia de Santo Antão de Germano Soares. A grandiosa torada acorda na Serra da Ribeirinha sábado, 6 de julho, pelas 18h30, integrada no programa das festas de Santo António, com a colaboração de Lénio Parreira, família e amigos. Quatro touros da Casa Agrícola José Albino Fernandes. Partida para o tentadero Santo Antão, da Casa José Albino Fernandes, pelas 11h da manhã, seguindo-se almoço e convívio. Desde já convidam todos os aficionados da ganaderia, pública em geral, a acompanhá-los ao tentadero. Estejam connosco, estamos em Entre Barreiras, tauramaquia californiana, em destaque, de quinta em quinta, aqui, no seu canal 10. Apresentámos mais uma edição do programa Entre Barreiras, grato pela atenção dispensada. Esteve convosco Odília Aguiar na imagem e na apresentação e coordenação Álvaro Aguiar. Cordiais saudações taurinas, marcamos encontro convosco em próxima edição. Música 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 Música